Vamos! Até já! Até já! Vamos de muito! Estou com tudo! Olha, olha, olha! Eu estou gravando... Hã? Estou a gravar? Estou! Até já! Então desliga! Olha até... Olha agora! Eu realmente gosto do que você me faz, Leibach! Você está na arte, certo? Você poderia fazer uma aula de arte. Você pode fazer uma aula de arte? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é, porra? O que é? Eu vou acabar com isso. Deixe-me morrer. É isso... eu? Quando ela tirou isso? Eu quero mostrar o que eles caem dentro das garotas. Seus impulsos. Seus urgenos. O que você está escondendo dentro? Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Seja orgulhosa. Não. Então... Ela me lembrou. Eu estava tão feliz quando minha mãe gostou da primeira foto que eu fiz. Eu poderia ter feito uma vida diferente, também. Eu acho que alguém finalmente me amou. Ela me lembrou. Você... Eu realmente me lembrou. Eu nunca pensava que você seria. Eu não sei. O que eu devo fazer? Anitta, o que é? Eu me desculpe, Amelie. Eu sou uma peça de mal. Eu não tinha ideia que ela ia fazer isso. O que você está falando? Algo aconteceu? Eu pensei que eu era invisível. Eu não me importo. Não importa o que qualquer um disse, eu não me ouvir. Anitta? Mas você e Maia... Você dois me veram. Eu deveria ter que se arrumar mais rápido. Anitta, espera. Espera. Onde você está agora? Obrigada, Amelie. Você sempre estava lá para mim. Eu... Eu vou... Desculpe para a Maia. Espera! Anitta! Calma. Agora, só escuta. Eu só... Eu vou... Eu não acredito. Eu estou aqui para você, Anita. Eu não acredito. 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 Obrigado.